Olá meninas e meninos, hoje eu estou aqui nos 366 dias com a Bel, 4 de janeiro E hoje eu vou mostrar o livro por dentro, eu já mostrei na frente, eu já mostrei atrás E agora eu vou mostrar por dentro, porque vocês pediram muito aí nos comentários Então é 1, então é 2, então é 3, e é... Ué, o livro da Bel está em branco? Eu também não sabia disso Eu cheguei da escola e eu vi um envelope, eu abri o envelope e vi o livro, que lindo Aí eu vi, aí eu fiquei lendo o que, e depois eu abri Ué, está tudo em branco? A mamãe me explicou que a editora manda um livro para os artistas antes de estar imprimindo Antes de imprimir, e aí coloca só umas folhas brancas aqui dentro Aí é para os artistas tirar foto, fazer vídeo, e foi isso que eu fiz O nome disso daqui é boneco É que quando, assim, uma pessoa faz um livro, antes de imprimir a editora manda o livro Mas sem estar escrito nada dentro, só para o artista tirar foto, gravar vídeo Então foi isso, espero que vocês tenham gostado de 366 dias com a Bel Beijinho doce com gostinho de livro Eu estou relembrando que já começou a pré-venda É, carregue a bateria Começou a pré-venda, o link está aqui na caixa descrição Beijinho doce com gostinho de livro, Luiz Tchau